Boa noite aí pra você, uma notícia muito boa e muito aguardada. Exatamente, Ana Paula, Chico, bom dia a todos aí. Não é sempre que a gente pode dar uma notícia tão boa assim, né? A declaração conjunta dos dois líderes coreanos, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi o último evento desse encontro histórico. Eles disseram que o Tratado de Paz deve ser assinado antes do fim do ano. Os dois líderes declararam solenemente que não haverá mais guerra na Península Coreana e que uma nova era de paz vai começar. Eles anunciaram também que o presidente do Sul vai viajar para a capital do norte, Pyongyang, ainda este ano, e que as duas Coreias vão promover uma nova reunião entre as famílias divididas pela guerra. A declaração conjunta assinada pelos dois líderes também confirma o plano da completa desnuclearização da Península, mas não avança muito em detalhes. O aperto de mão histórico entre o líder da Coreia do Norte e o presidente sul-coreano foi transmitido ao vivo. Depois de tanto tempo de tensão extrema na região, é impossível não estranhar como a Coreia do Norte passou de um país que explodia bombas e testava mísseis com muito orgulho para uma nação que agora quer a paz. Se a história é feita de pequenos passos, esse, na linha que divide as duas Coreias, foi um deles. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se tornou nesta sexta-feira o primeiro líder do país a pisar no território do Sul. E depois a surpresa. Kim convidou o líder sul-coreano a dar um pulinho no Norte. O presidente Moon Jae-in pareceu hesitar, mas aceitou de mãos dadas. Assim, com boa vontade, quebrando o protocolo, começou o encontro entre os dois líderes. No começo da primeira reunião, as palavras de Kim Jong-un, vou tentar o meu melhor para termos uma boa conversa. E Moon Jae-in afirmou que não apenas a Península Coreana, mas o mundo está nos olhando agora. Antes da segunda reunião do dia, outro gesto trouxe esperança de união. Os dois líderes plantam juntos uma árvore, pela paz e prosperidade. A terra e a água foram trazidas dos dois lados da fronteira. O pinheiro foi semeado em 1953, o ano em que os dois países assinaram a trégua, para acabar com as hostilidades na Guerra da Coreia. Numa conversa a portas fechadas, que durou uma hora e 40 minutos, eles trataram da declaração de paz entre os dois países. As Coreias se dividiram no fim da Segunda Guerra Mundial. O território estava ocupado pelos japoneses, que começavam a se render às tropas aliadas. Os dois principais líderes do bloco, os Estados Unidos e a União Soviética, concordaram em dividir a Península. Mas a tensão explodiu quando forças norte-coreanas invadiram o Sul. Os Estados Unidos e a ONU reagiram, e a China saiu em defesa dos coreanos do norte. Quatro milhões de pessoas morreram, a maioria civis. A situação só mudou quando os Estados Unidos ameaçaram jogar bombas atômicas na região. Em 1953, os dois lados assinaram um cessar-fogo, mas, tecnicamente, continuaram em guerra. Até hoje, os dois países têm mísseis apontados um para o outro e famílias separadas pelo conflito. Nas outras duas vezes em que houve encontros semelhantes entre líderes coreanos, no ano 2000 e em 2007, ambos na Coreia do Norte, o norte não cumpriu suas promessas. Mas a Coreia do Sul também teve sua parcela de responsabilidade, mudanças de governo, guinadas para uma linha mais dura, de menos negociação. Agora, mesmo tendo os Estados Unidos por trás de cada posição sul-coreana, o papel de Moon Jae-in hoje foi fundamental e vai ditar o tom dos próximos encontros. Espaço importante de hoje, aliás, tem muito a ver com ele, Moon Jae-in. Ele é filho de refugiados norte-coreanos, já tinha negociado antes de ser presidente com os norte-coreanos e prometeu isso também na campanha presidencial. Teve que engolir muitos sapos, além de enfrentar a oposição dentro da Coreia do Sul. Uma vitória de Moon Jae-in, uma vitória para a paz. Chica na Paula. Uma grande conquista, né, Márcio? Obrigada pelas suas informações. E olha, o mundo todo está de olho nesse encontro. E olha, o mundo todo está de olho nesse encontro.